E aí galera, pra mim é um privilégio passar aqui e comemorar junto com vocês esses 55 anos. Eu poderia ficar falando aqui 55 anos de todas as coisas positivas que os Fever fazem, tanto internamente, enquanto banda, quanto pro público. Mas a gente sabe, né? Liebert, Luiz Cláudio, que ainda estão na banda, que são os fundadores, no caso o Liebert. Pra mim, assim, foi um baita prazer, eu tô falando baita porque eu sou gaúcho, né? Ter participado, ter sido o segundo baterista, substituindo o grande Lécio. Então, assim, eu quero desejar pra vocês mais 55 anos, que vocês continuem levando alegria, continuem com essa sinergia com o público. E o público tem que saber que vocês estão fazendo 55 anos, não é à toa. Além de sucesso musical, vocês são sucesso como pessoas. Grandes nomes da música popular passaram pelos Fever's. Eu acho que os Fever's, além de uma banda, é uma academia de boas pessoas, né? Michael Sullivan, um grande compositor, César Lemos, os músicos que hoje fazem parte da banda, Miguel Props, um grande produtor musical, diretor de gravadoras. Em suma, os Fever's são uma academia de alegria, de sucesso, e eu parabenizo vocês por esses 55 anos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.